O Ministério Público da Venezuela solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça do país que julgue se o Partido Vontade Popular dos opositores Juan Guaidó e Leopoldo Lopes é uma organização criminosa com fins terroristas, o que poderia implicar na sua dissolução. O procurador-geral venezuelano Tarek Saab alega que Guaidó e seu partido estão se apropriando de recursos e propriedades públicas para benefício próprio, tudo isso com o apoio dos Estados Unidos. Ele também acusa os opositores de promover uma suposta invasão do país por mercenários que teria como objetivo instaurar o caos na Venezuela e derrubar Maduro do poder. Tanto o procurador-geral como os membros do tribunal são questionados por seus laços com o chavismo e por suas respectivas eleições, consideradas fraudulentas pela oposição. Também nesta segunda, chegou a Venezuela o primeiro dos cinco navios iranianos carregados com 245 milhões de litros de gasolina. O combustível chega para aliviar a escassez no país sul-americano. Para Nicolás Maduro, a vinda dos cargueiros representa a cooperação entre Venezuela e Irã, nações que ele considerou pacifistas e amigos que se apoiam contra o Império dos Estados Unidos. A Venezuela já havia relatado uma suposta ameaça dos americanos que teriam prometido usar a força militar contra os cargueiros persas. Os outros quatro navios ainda não desembarcaram, mas já estão em águas venezuelanas.